Casada E mano, finalmente tô aqui na beta do Tô aqui na beta do Cold War Caraca, mano, tá fogo Code Vanguard, literalmente level 1zão Não joguei nada, coloquei os gráficos Tudo no mais baixo, mas dependendo de como for Eu vou aumentando, é isso, depois de Um monte de gente já ter jogado essa beta Vou poder jogar só agora Valeu Activision por lembrar de mim Ter me chamado, tchau Eu vou ver se eu consigo liberar sniper nesse vídeo ainda Muito obrigado pelos 200k, mano A gente já tá com 202 Mil inscritos, quase Então se você for novo no canal aí Se quiser se inscrever, eu agradeço Valeu todo mundo que virou membro também É nóis, mano O jogo tá na beta, mas já tem loja Ah, não tem nenhum pacote Tá, eu desbloqueio pra criar classe no level 9 Então, suave Ai, que por puta Que isso, que isso, que isso, cara Não, não, não Não começa assim não, cara Tá, deixa eu ver Nossa, mano Ai, ai Cara, essa engine é muito gostosa, velho Vai se ferrar Tá muito conflito com a GMW Warzone Só de tocar no jogo já É muito bom, mano É muito bom Muito gostosinho essa engine Eu não vejo a hora desse jogo lançar, cara Na moral Ai, ai Para, para Para de nerdice Ó, primeira kill Eu tenho que mudar meus controles Porque eu uso o controle Todo alterado, assim Eita, também a gente marca, né Eita, tá montando sozinho, velho Tá, basicamente é assim que eu uso meus controles Ó, o jogo não parece que tá muito pesado Eu deixei ele travado uns 70, só que Ah, tá Caiu o FPS um pouco, né Esse daqui tá parecendo um mapa do JBL1, mano Eu vi poucos vídeos desse jogo Para não ficar tomando spoiler da beta, tá ligado Mas as primeiras impressões aqui que eu tô tendo na primeira partida Tá muito gostosinho de jogar, velho Aqui na beta eu vou jogar com um gráfico meio zoadinho, assim Só que no final desse mês mesmo eu já vou pegar uma 3070 Eu vou ficar de boa Aumentar principalmente a resolução, sabe Porque a resolução dos meus vídeos não é tão boa, assim Tipo, a sensação de andar pelo mapa, assim Deslizar em português Português? Português? Sensação básica, assim O feeling que o jogo tem Já é uma parada que eu gosto bem mais do que o Cold War Acho que todo mundo gosta mais dessa engine, né Tem um ou outro que não gosta muito Mas principalmente quem gosta de se movimentar bastante É muito da hora, mano Que isso? O cara já tá aqui, né É lógico que só vai ter cracudão aqui E provavelmente vai ter skill matchmaking nesse jogo, né Nossa! Falou que eu não conheço nada dos mapas, né Tô liso Tô liso, tô liso No geral, a primeira impressão que eu tô tendo do jogo Caraca, tá passando logo um caminhão de lixeiro aqui Suave, tranquilo Mas a primeira impressão que eu tô tendo do jogo Tá sendo muito boa Eu só não tô vendo aquele cara ali Os caras tão fundidos com o mapa Esse sol aqui cegando meus olhos Nossa! Mano, é tenso eu não conhecer nada do mapa Tipo, não faço a mínima ideia de onde eu tô Seba, seba Seba Meu Deus, estupendaço, hein Faz tempo que eu não senti essa sensação É sempre uma parada muito boa quando sai um código novo Com a sensação, assim, de ser tudo novo, né É muito da hora Mas é, minha placa de vídeo, ela tá dando umas quedinhas de FPS Pra eu jogar com ela, eu teria que deixar com o gráfico baixo mesmo Pra ter a textura no baixo Minha textura tá no médio Mas gostei que o jogo tá bem colorido, sabe Não tá com aquela parada de segunda guerra Todo cinzão, feião Tá bem coloridinho Pô, eu sei que eu sou bem desconhecido pela Activision Daqueles jeitos Mas mesmo assim, no final do vídeo eu vou falar sobre tudo que eu curti Tudo que eu não curti no jogo Vai chegar neles Jamais Mas eu vou falar Esse mapinha tá bem pequeno, mano Gostei, gostei Ele só tem aquele lado ali, aqui E a parte de dentro E é bem curto Eita Olha o dog, mano Eita Sorria e SN Apenas Ah, eu deixei o jogo no mais baixo possível, na moral, mano Até que minha 10,50 tá aguentando os jogos Mas, né Daqueles jeitos Já é uma placa bem antiga pra jogar Por enquanto eu não quero saber muito de gráfico Só sentir o jogo mesmo Como tá Nossa, meu Deus, velho Caraca, tá matando bem rápido as armas Tá bem fluido, mano Tá bem fluido, mano Gostosinho demais Não sei quantas vezes eu falei isso Mas gostosinho demais Olha esse FPS caindo Tá indo pra 50 FPS As vezes, mano Tá bem... É Não sei se porque eu tô gravando Caraca, velho Tá matando muito rápido, mano Meu Deus, velho Aqui São os caras campeirando já Caraca, o cara veio por baixo de mim, mano Deixa eu mais trick aqui pra ver como é Aí ele não vira É durão, velho Beleza, mano Não dá pra enxergar os caras Eu não sei se eu acostumei muito com Cold War Porque lá eu uso aquela lanterninha Ou então porque meu jogo tá parecendo Minecraft Mas, no geral, eu não tô enxergando muito bem os caras Tá faltando um level pra eu conseguir criar classe Mas eu não sei em que level que libera a Sniper, tá ligado Talvez esse vídeo aqui... Eu não sei se eu... Ai, caramba! Meu Deus, família! Que isso, cara? É bizarro não conhecer os mapas, mano É bizarro demais, velho Esse mapa é bem curtinho, mano Nem fiz nada, já cheguei no final dele Caraca, que spawn da hora Nossa, se eu tivesse de Sniper ali Sabou? É uma parada que eu percebi A corrida tática Tá ligado? Quando você levanta a arma assim Ela meio que não reseta Quando você ficar fazendo cancel Deixa eu ver Mas não, ela reseta assim Mas, não sei Parece que não dá pra fazê-la tantas vezes assim Eita Eu começo a atirar assim E meio que perco o cara de vista, sabe? Mano, por que o cara tá paradão lá no fundo, velho? Aham Beleza Eu não sabia, velho Eu não sabia que caía ali No geral, como é a primeira vez que eu tô jogando Eu não tô sentindo nada muito ruim no jogo Pelo contrário, eu tô gostando bastante Acho que a única coisa que eu tô achando meio ruim assim É que as armas estão matando muito rápido, né? Como vocês viram Tipo, deletei o cara sem dó, mano Mas provavelmente os maiores problemas do jogo vão estar nas Snipers Só que como eu não usei ainda Então não tem como eu falar muito, né? Meu jogo tá 50 FPS aqui dentro Acho que esse é um dos problemas também Tipo, meu PC não é muito bom Sabe? Tipo, na placa de vídeo Caraca, caraca, caraca Então não é uma parada que dá pra eu reclamar muito Porque a 1050 já tá bem ultrapassada, né? Então, sei lá Acho que não dá pra reclamar muito disso Podia tá mais leve? Podia, mas, né? O Page Rank Agora eu acho que eu consigo criar classe Nossa, esse Create a Class Pelo que eu vi vai ter bastante attachment nas armas, etc Ah, eu liberei uma Snipers ali Eu desbloquelei pra... Mano, tô chegando nada. Tô muito lento, cara. Nossa. Pra eu fazer o vídeo com a Sniper, vai ter que ser no próximo, mano. Provavelmente amanhã eu vou postar mais vídeo também. Ou depois de amanhã. Porque vai ser muito chato pra ela. Caraca, esse maluco foi destruído, na moral. Ai, meu Deus. Ah, não, velho. Eu posso dizer que tá satisfatório pra cacete, velho. Com a Sniper zerada. Toda lenta. Toda flopada. Toda mole. Tá dando pra dar uns tirinhos assim. Imagina com a lupada, mano. Mas é, como eu falei no começo. Cara, tá um bom pod pra mim. Mas é, como eu tava falando. Pra mim tá, cara. Gostosinho de jogar. Eita, tô sendo destruído. Mas tipo, de primeiras impressões, assim. Eu puxi bastante, cara. Nossa, o Deus, velho. A única coisa que me incomodou bastante foi isso que aconteceu agora. Eu não consegui ver o cara na minha frente, assim. Tipo, ele tava na minha frente. Acho que devia mostrar mais o nome dos caras. Mas aí provavelmente vai ter a taxa, gente, pra isso. Então, pode meio que não ser um defeito do jogo, sabe? É, não faz eu matar doguinho na lá, velho. É sacanagem. É, eu não gostei de matar os doguinhos, na moral. As armas matando muito rápido é uma parada que eu não curto muito também. Porque, tipo, eu tô com a classe padrão e tô deletando sem dó. Porque quando a vida é mais alta, quem ganha é quem tem mais habilidade, geralmente, né? Acaba fortalecendo o cara que joga assim, tipo, paradão. Aí ele só fica parado e consegue deletar todo mundo sem levar nem tiro. Porque ele já tá mirado, né? Aí se eu tivesse um time to kill mais alto, dava pra eu desviar dele, pá? Dá uma ensaboadona braba. E o skill matchmaking, né? Só que o skill matchmaking não vai mudar nunca mais. Hoje em dia a gente é obrigado a jogar só contra os caras tryhardizão mesmo. Eu joguei bem nas outras partidas e agora eu só tô tomando quickscope de SMG, tá ligado? Mas, no geral, o jogo tá bem gostosinho. Vou tentar postar esse vídeo hoje. Aí amanhã eu faço outro. Eu só tô sendo destruído. Skill matchmaking brabo, tá? Como cantando? Eu vou tentar postar o máximo de vídeos que der nessa beta. Caraca, tá demorando pra upar, velho. Tô no level 4 ainda. Mas, é, eu tô bem hypado pra esse código. Na verdade, eu queria que já fosse novembro pra tá jogando ele oficial sem ser beta. Acho que daqui uns dois dias libera a beta pra todo mundo poder jogar, né? De graça no PC, console, etc. E é isso, mano. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Agora eu vou editar o vídeo e depois upar a sniper. Aí provavelmente amanhã já tem vídeo jogando sniper também.